Olá pessoal, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo para vocês. Para quem ainda está com dúvidas sobre o que está a circular nas redes sociais, que saiba agora que tudo é verdade, inclusive na TV Miramar passou essa notícia que o Joel Williams teria sido detido por tentativa de sequestro e assassinado do youtuber moçambicano Beleza em Pessoa. Mas neste vídeo eu trago para vocês aquilo que teria sido a reação do apresentador moçambicano Fred Josias durante o seu programa Batidas da TV Sucesso. Fred Josias arasa Joel Williams. Triste e lamentável para quem fala de Deus, se essa história for verdade, cadeia no profeta. Xadrez para o profeta. Se tu conseguir sair, profeta desaparece do país. Carrega nos teus jaguares e teus Mercedes e tua flat tipo 2 e volte para o teu país Zimbábue. Se realmente for verdade, eu sinto muito. Se realmente for verdade, eu sinto muito. Vão ter que procurar um outro profeta. Mas que da próxima vez, fiquem espertos. Eu costumo dizer, vocês quando forem à igreja não andem a idolatrar o homem. O homem é insensível, o homem tem vícios, o homem tem o quê? O homem gosta de coisas, o homem tem vícios. Vai à igreja e idolatra a Deus, mas nada. Ele é o único que você pode idolatrar. Há pessoas que vão para a igreja, idolatram profetas, pastores, fazem tudo pelo profeta, dão tudo pelo profeta, dão tudo pelo pastor. Fred diz que Joel Williams era um instrumento de audiência. Nós que te elogiamos com tuas palavras, já estávamos cansados. Mas na verdade, tu nos entretia-nos. Toda hora a dizer eu tenho taco até dia seguinte. Tu davas audiência Strong Live a pontuares e ao batidas. O assunto de Joel ainda fica em stand-by porque eu, como dizia, tenho os meus homens de plantão lá na oitava esquadra. A qualquer momento eu volto com uma notícia boa, porque ainda tenho momentos de muita emoção no batidas de hoje. É tudo quick, vamos dar um break. Eu volto no Piscardião. Até já! E você que está vendo esse vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal. Morre mortalmente! Tchau! Tchau!